Música Bonita, estimada, parra, diversão e shopping Só pega quem tem, só pega quem pode Não se apega a ninguém no rio É caprichado no look e tira foto com as amigas Pra postar no Facebook Mas caiu na besteira de ficar com o raqueiro Ser apaixonou do errei, ser apaixonou do errei Mas caiu na besteira de ficar com o raqueiro Ser apaixonou do errei, ser apaixonou do errei Patricinha orgulhosa, dominava o amor Agora virou dominada, quando hoteiro chegou Não quer saber de playboy, virou todo em dinheiro Depois que ela trouro na pegada do raqueiro Patricinha orgulhosa, dominava o amor Agora virou dominada, quando hoteiro chegou Não quer saber de playboy, virou todo em dinheiro Depois que ela aprovou a pegada do raqueiro Bonita, estribada, parra, diversão e chope Só pega que tem, só pega que pode, não se apega a ninguém novinha Caprichado no que tira foto com as amigas pra apostar no preço Mas caiu na besteira de ficar com o raqueiro Que a pai com o dolingeiro, que a pai com o dolingeiro Mas caiu na besteira de ficar com o dolingeiro, que a pai com o dolingeiro O adicinho orgulhoso não me dava o amor Agora virou domindada quando o raqueiro chegou Pra ter saber do meibói, pilotou nem engenheiro Depois que ela aprovou a pegada do raqueiro O adicinho orgulhoso não me dava o amor Agora virou domindada quando o raqueiro chegou Pra ter saber do meibói, pilotou nem engenheiro Depois que ela aprovou a pegada do raqueiro Olá minha amiga Clara Guedes Amiga Vivi, minha amiga Nayara Dizemos o canal do forro apreciado Os canal do lançamento Era pra ser só um sonho ruim O pesadelo que a gente acorda Infelizmente é realidade O que fazer na minha vida agora? Cinco quadros por eu ter perdido Por eu não ter lindado o seu valor merecido Agora eu só me choro o tempo inteiro Tá doendo demais o coração desse vaqueiro Tá fazendo um mês que eu tô largado na bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Tá fazendo um mês que eu tô largado na bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Era pra ser só um sonho ruim O pesadelo que a gente acorda Infelizmente é realidade O que fazer na minha vida agora? O que fazer na minha vida agora? Me sinto culpado por eu ter perdido Por eu não ter lindado o seu valor merecido Agora eu só me choro o tempo inteiro Tá doendo demais o coração desse vaqueiro Tá fazendo um mês que eu tô largado na bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Tá fazendo um mês que eu tô largado na bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Tá fazendo um mês que eu tô largado na bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Tá fazendo um mês que eu tô largado na bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Era só um lance passageiro Foi só um pique-panejeiro Mas deixou saudade Mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pique-panejeiro Mas deixou saudade Mas deixou saudade No coração desse vaqueiro DJ Ricardo, gravando tudo ao vivo Estranho com o ar apreciado Buscando o ar aí Se foi obrado a casa, eu não sei Já que a gente não tinha em pensão Pelo você no praxe amado De vestir no brincalhão O teu beijo e o seu jeito De fazer amor Não tem pensamento Era só um lance passageiro Foi só um pique-panejeiro Mas deixou saudade Mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pique-panejeiro Mas deixou saudade Mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Se foi obrado a casa, eu não sei Já que a gente não tinha em pensão Eu e você no praxe amado De vestir no brincalhão O seu beijo e o seu jeito De fazer amor Não tem pensamento Era só um lance passageiro Era só um lance passageiro Foi só um pique-panejeiro Foi só um pique-panejeiro Mas deixou saudade Mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pique-panejeiro Mas deixou saudade Mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pique-panejeiro Mas deixou saudade Mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Já vai DJ Ricardo Qualidade fenomenal Alô, Júnior Involgações Nosso divulgador oficial E essa porra apreciado Alô, Júnior da Mídia Ligazinho da Mídia Alô, Júnior da Mídia É assim ó Cheio de saudade Querendo fazer amor Doido pra voltar Mas você não me aceitou Vou dar volta por cima Arrumar outra mulher Tô querendo você Mas se você não me quer Cheio de saudade Querendo fazer amor Doido pra voltar Mas você não me aceitou Vou dar volta por cima Arrumar outra mulher Tô querendo você Mas se você não me quer Não tem problema Eu tô cheio de esquema Olha as novinhas me chamando pra sair Eu tô bobeira, vou pra zoeira Vou pra ria, vou namorar, me divertir Mas não tem problema, tá cheio de esquema Olha as novinhas me chamando pra sair Eu tô bobeira, vou pra zoeira Vou pra ria, vou namorar, me divertir Cheio de saudade querendo fazer amor Doido pra voltar, mas você não me aceitou Vou dar volta por cima, arrumando pra mulher Tô querendo você, mas se você não me quer Cheio de saudade querendo fazer amor Doido pra voltar, mas você não me aceitou Vou dar volta por cima, arrumando pra mulher Tô querendo você, mas se você não me quer Não tem problema, tá cheio de esquema Olha as novinhas me chamando pra sair Eu tô bobeira, vou pra zoeira Vou pra ria, vou namorar, me divertir Mas não tem problema, tô cheio de esquema Olha as novinhas me chamando pra sair Eu tô bobeira, vou pra zoeira Vou pra ria, vou namorar, me divertir Alô meu parceiro Giovanni Uh! Meu parceiro Gênero, divulgações A ligação da mídia Chiquinho da mídia Meu parceiro Avandio Fã de Produções DJ Ricardo Avandio, todo ao vivo Vão me varrendo Galinha da Caldas FM, aquele abraço Esse é porra, apreciado A novinha vaqueira chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam muito A novinha vaqueira chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam muito Sucesso, apreciado A novinha vaqueira na moda DJ Ricardo gravando tudo ao vivo Trabalha pro Brasil Ela só anda na moda Só anda toda equipada Do estilo vaqueira Na cidade, beijosa De comentário, beijosa Tá na mídia, é dourado A novinha vaqueira Virou tema das voadas A novinha vaqueira Chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam muito A novinha vaqueira Chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam muito A novinha vaqueira Chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam muito A novinha vaqueira Chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam louco Alô, Rob e Barreto Caldo Zé Piquemico, mas não estouradão É de Brasil, da mídia, é o nome dele É de Brasil, da mídia, é o nome dele É de Brasil, da mídia Falando com depressão É de Brasil, da mídia Ela só anda na moda Só anda toda equipada No estilo vaqueira Na sexta-feira O comentário é geral Tá na mídia estourada A novinha vaqueira Vira o tema da sua A novinha vaqueira Chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam muito A novinha vaqueira Chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam muito A novinha vaqueira Chegou avalando Tudo assim, beijosa, fica louco E os homens ficam muito Meu patrão, Erlândia Produção Estamos chupestados Ei! Esse é porra apreciado A pisadinha do vaqueira Tchau, tchau Fiquei rica gravando tudo ao vivo Qualidade fenomenal Já chegou o rei do cabaré Bebendo o uísque preferido da mulher Já chegou o rei do cabaré Bebendo o uísque preferido da mulher A voz maior da mídia Compositor do Carani Essa daqui é a dele Uh! Processo! Cabaré no raio Novo da música Vai no rio Vai no rio DJ Ricardo gravando tudo ao vivo Vai! Esse é o Já chegou o rei do cabaré Bebendo o uísque preferido da mulher Já chegou o rei do cabaré Bebendo o uísque preferido da mulher Na boate do hall É só ostentação Ela se coloca Vendo dinheiro na mão Lá só tem mulher top Vai lá vai escolher Na boate do hall Já chegou o rei do cabaré Já chegou o rei do cabaré Bebendo o uísque preferido da mulher Já chegou o rei do cabaré Bebendo o uísque preferido da mulher E desce, e desce E vai até o chão Pamento o som que eu sou o rei da ostentação Eu disse Desce, e desce, e desce E vai até o chão Pamento o som que eu sou o rei da ostentação Eu disse Já chegou o rei do cabaré Bebendo o uísque preferido da mulher Bebendo o uísque preferido da mulher E desce, e desce E desce, e desce E desce Bebendo o uísque preferido da mulher Já chegou o rei do cabaré Bebendo o uísque preferido das mulher Já chegou o rei de cabaré Bebendo o uísque preferido da mulher Na boate do Val, nós tentação Que elas ficam loucas vendo dinheiro na mão Mas só tem mulher top, vai lá vai escolher Na boate do Val, tô botando é pra moer Já chegou o rei de cabaré Bebendo o uísque preferido das mulheres Já chegou o rei de cabaré Bebendo o uísque preferido das mulheres E desce, e desce, e vai até o chão Aumento, santa, sonda, 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 s fondo, sonda, 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 s Eu disse que já chegou o rei do cabarã Bebendo o uísque preferido da mulher Já chegou o rei do cabarã Bebendo o uísque preferido da mulher E o tronco é um neto, mas vindo das áreas que eu já vi Isso é pobre, seu! Alô, jubilão da mídia, amigação da mídia De divulgações, alô, vinte e sede! Vão me barrer, Ismael da mídia! Foi como um sonho, a gente ficou Aquela noite fizemos amor Você se entregava tão loucamente Eu acreditava que era prazer Mas você se foi sem dizer adeus Me deixou dormindo e quando acordei Você não estava aqui do meu lado Meu mundo caindo, me desesperei Mas você se foi sem dizer adeus Me deixou dormindo e quando acordei Você não estava aqui do meu lado Meu mundo caindo, me desesperei O cheiro de perfume no ar A porta aberta, tem sol no chão Com marca de batom numa foto O nosso nome no coração O cheiro de perfume no ar A porta aberta, tem sol no chão Com marca de batom numa foto O nosso nome no coração Foi como um sonho, a gente ficou Aquela noite fizemos amor Você se entregava tão loucamente Eu acreditava que era prazer Foi como um sonho, a gente ficou Aquela noite fizemos amor Você se entregava tão loucamente Eu acreditava que era prazer Mas você se foi sem dizer adeus Me deixou dormindo e quando acordei Você não estava aqui do meu lado Meu mundo caindo, me desesperei Mas você se foi sem dizer adeus Me deixou dormindo e quando acordei Você não estava aqui do meu lado Meu mundo caindo, me desesperei O cheiro de perfume no ar A porta aberta, tem sol no chão Com marca de batom numa foto O nosso nome no coração O cheiro de perfume no ar Com marca de batom numa foto O nosso nome no coração O nosso nome no coração Não tem chororô Nem chuva de novinho Me chamou do avô Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô que dor Hoje só não perco esse tal de amor Eu vou pra balada, vou furtir, vou dançar, tá tudo esquemazado Hoje o bicho vai pegar, vou beber a noite inteira Eu quero me divertir, hoje é a barra da solteira Hoje não, tô nem aí Hoje eu tô solteira, não tem chororô De chuva de novinho, me chamando eu vou Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Hoje só não pego esse tá de amor Hoje eu tô solteira, não tem chororô De chuva de novinho, me chamando eu vou Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Hoje só não pego esse tá de amor O nome dele é Novo Gui Isso é porra apreciado Eu vou pra balada, vou furtir, vou dançar, tá tudo esquemazado Hoje o bicho vai pegar, vou beber a noite inteira Eu quero me divertir, hoje é a barra da solteira Hoje não, tô nem aí Hoje eu tô solteira, não tem chororô De chuva de novinho, me chamando eu vou Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Hoje só não pego esse tá de amor Hoje eu tô solteira, não tem chororô De chuva de novinho, me chamando eu vou Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Hoje só não pego esse tá de amor Música O carro dele é um raio, é um carro importado Ele me bota dentro e toma cerveja gelada O som dele é paredão, é um paredão do nada E eu sou a nega boa do sucesso e chorado O carro dele é um raio, é um carro importado Ele me bota dentro e toma cerveja gelada O som dele é paredão, é um paredão do nada E eu sou a nega boa do sucesso e chorado Eu sou a Lapa, a Lapa de nega boa Só que eu sou bem novinha, eu não sou um ator E esse sucesso é nosso Isso é forró apreciado O carro dele é um raio, é um carro importado Ele me bota dentro e toma cerveja gelada O som dele é paredão, é um paredão do nada E eu sou a nega boa do sucesso e chorado O carro dele é um raio, é um carro importado Ele me bota dentro e toma cerveja gelada O som dele é paredão, é um paredão do nada E eu sou a nega boa do sucesso e chorado Eu sou a Lapa, a Lapa de nega boa Só que eu sou bem novinha, eu não sou um ator Eu sou a Lapa, a Lapa de nega boa Eu sou a Lapa, a Lapa de nega boa Só que eu sou bem novinha, eu não sou um ator Os canais no Forró apreciado, vamos ouvir DJ que fica gravando tudo ao rio Chegou o fim de semana, tem barra garantida Forró e vaqueada, misturado com bebida Os paredão ligado, elas vão encostando E os raqueiros já sabem que as raqueiras vão chegando E os raqueiros já sabem que as raqueiras vão chegando Mas ela sobe, ela dança e vai até o chão E o pai já chingadinha na frente O paredão, mas ela sobe, ela dança e vai até o chão E o pai já chingadinha na frente O paredão Aumenta o som do paredão Pode fazer zoada Chegou, chegou, chegou Uma zaqueira atualizada Do isque e rédimo A longa som da garrelada Chegou, chegou, chegou Uma zaqueira atualizada Aumenta o som do paredão Pode fazer zoada Chegou, chegou, chegou Uma zaqueira atualizada Do isque e rédimo A longa som da garrelada Chegou, chegou, chegou Uma zaqueira atualizada Chegou o fim de semana, tem barra garantida Corrói e vaticada misturado com bebida Os paredão ligado, elas vão encostando O vaqueiro já sabe que a zaqueira tá chegando Chegou o fim de semana, tem barra garantida Corrói e vaticada misturado com bebida Os paredão ligado, elas vão encostando Os vaqueiro já sabe que a zaqueira tá chegando Mas elas sobram, elas descem e vai até o chão Faz a chingadinha na frente do paredão Mas elas sobram, elas descem e vai até o chão Faz a chingadinha na frente do paredão Aumenta o som do paredão, pode fazer zoada Chegou, 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 a zaqueira dualizada O whisky Red Bull, a louca, sua droga gelada Chegou, 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 a zaqueira dualizada O som do paredão, pode fazer zoada Chegou, 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 a zaqueira dualizada O whisky Red Bull, a louca, sua droga gelada Chegou, 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 a zaqueira dualizada É sucesso forte, a ciência busca no relançamento Ruba! Alves e Barbária para o Brasil estourará Alô, Alves e Barreto, Carlos FM Alô, Zé Galerinha de Jardim, Diego Lopes, Clara Guedes Equipe de Esparará Equipe de Esparará Show! Ela não pode ver no chão a latinha Depois que bebe uma ela fica piradinha Ela não pode ver no chão a latinha Depois que bebe uma ela fica piradinha Nota se dá, não tá, não tá Nota se dá, não tá, não tá Dá, dá, dá uma picadinha Dá, 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 dá uma picadinha Mas fica devagar que é pra não amassar a latinha Tá com vontade de dar, não tá, não tá Nota se dá, não tá, não tá Dá, 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 dá uma picadinha Dá, 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 dá uma picadinha Mas fica devagar que é pra não amassar a latinha Mas fica devagar que é pra não amassar a latinha Ela não pode ver no chão a latinha Depois que bebe uma ela fica piradinha Depois que bebe uma ela fica piradinha Ela não pode ver no chão a latinha Depois que bebe uma ela fica piradinha Tá com vontade de dar, não tá, não tá Com vontade de dar, não tá, não tá Tá, dá, dá, dá uma picadinha Tá, dá, dá, dá uma picadinha Mas fica devagar que é pra não amassar a latinha Mas fica devagar que é pra não amassar a latinha Mas fica devagar que é pra não amassar a latinha Mas fica devagar que é pra não amassar a latinha Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando com a piriguete Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando com a piriguete Esse é porra apreciado, dançando o seu nome Você só quer brincar com o meu coração Que pede no seu mundo pra me ter em suas mãos Alarga do meu pé, liberta meu sossego E eu tô na balada no meio do divanteiro Você só quer brincar com o meu coração Que pede no seu mundo pra me ter em suas mãos Alarga do meu pé, liberta meu sossego E eu tô na balada no meio do divanteiro É se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando com a piriguete É se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando com a piriguete É se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando as pirigas E se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando as pirigas Você só quer brincar com o meu coração Me prende no seu mundo pra me ter em suas mãos A larga do meu pé, liberta meu sossego E eu tô na balada, no meio do riranteiro Você só quer brincar com o meu coração Me prende no seu mundo pra me ter em suas mãos A larga do meu pé, liberta meu sossego E eu tô na balada, no meio do riranteiro E se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando as pirigas E se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando as pirigas E se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando as pirigas E se eu tô na esquina, se eu não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando as pirigas Sucesso! Conjubilão da mídia, casinha da mídia Eu vou meter, eu vou meter A cara da cachaça Eu vou meter, meter, meter Talvez a paixão passe Eu vou meter, meter, meter A cara da cachaça Eu vou meter, meter, meter Pra ver se essa paixão passa Sucesso, porra, apreciado Esse daqui é o nosso primeiro Se alguém viu J.R. Cargrava, nós aí Toque o canais Sucesso Alô, Sandro do Paridão E assim, ó Eu conheci uma mulher que bagunçou a minha vida Agora eu vou meter a cara na bebida Tô sofrendo demais Não sei o que fazer pra me livrar dessa paixão Agora eu vou meter Conheci uma mulher que bagunçou a minha vida Agora eu vou meter a cara na bebida Tá sofrendo demais, não sei o que fazer pra me livrar dessa paixão agora Eu vou meter, eu vou meter, meter, meter Na cara da cachaça eu vou meter, meter Me dê pra ver se essa paixão passa Eu vou meter, meter, meter Na cara da cachaça eu vou meter, meter, meter Pra ver se essa paixão passa Eu vou meter, meter, meter Na cara da cachaça eu vou meter, meter, meter Na ver se a paixão passa Eu vou meter, meter, meter Na cara da cachaça eu vou meter, meter, meter Pra ver se essa paixão passa Eu conheci uma mulher que bagunçou a minha vida Agora eu vou meter a cara da bebida Tô sofrendo demais, não sei o que fazer pra me lembrar dessa paixão Agora eu vou meter Eu conheci uma mulher que bagunçou a minha vida Agora eu vou meter a cara da bebida Tô sofrendo demais, não sei o que fazer pra me lembrar dessa paixão Agora eu vou meter, vou meter, meter Na cara da caixa eu vou meter, meter, meter Pra ver se a paixão passa eu vou meter, meter, meter Na cara da caixa eu vou meter, meter Eu vou meter, meter, meter a cara na caixa, eu vou meter, meter, meter Pra ver se a paixão passa, eu vou meter, meter, meter a cara na caixa, eu vou meter Nossa, olheu, 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 tô dez, o dedo de roda, puta pressão Esse é o forró apreciado A pisadinha do raqueiro mais dançando Tchaca, tchaca, tchaca Alvivo! Cadê você? Cadê você? Ele me viu, desapareceu, do nada sumiu Tá por aí, tentando esfrer o cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Vou ver só que se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Esperando mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, ouvindo o som Se passar uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E botar uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Ninguém viu Desapareceu Nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse mundo Esperando mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente por causa do seu passado Por que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Esquece ele fica louca Esquece ele fica louca Louca, louca Agora chora Agora chora no colo da patroa Louca, louca E socorro apreciado E socorro apreciado E socorro apreciado Se beber Se beber Hoje fosse a minha única opção Acabou o curativo no meu coração Até esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que vou sair sozinho O canto do canto O canto do canto O canto do canto é só tão vazio Até bater saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Espeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não agrupou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha do ponto, eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do ponto, eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Essa é mais apaixonada e barbalha Isso é forró apreciado Divulga DJI K Jubileu da mídia Se beber, hoje fosse a minha única opção Pra pôr um coradinho no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que vou sair sozinho O banco do caramba, o chica tá tão vazio Até bater saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha do ponto, eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do ponto, eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Vitor CDs O que é isso? Fagner Dias É de Garzinho da Mídia Quem aprendeu a dançar aqui é bom demais Vai envolvendo a partida do papai Teme tudo quando solta o batido Toca a corneta, corte o médio Tem que rarcar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Divulga DJ Ricardo Isso é forró apreciado Quem aprendeu a dançar aqui é bom demais Vai envolvendo a partida do papai Teme tudo quando solta o batido Toca a corneta, corte o médio Tem que rarcar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Legenda Adriana Zanotto